Segundo capítulo. Os Invisíveis. Posteriormente, depois de alguns meses de jogos frenéticos varando horas e horas no videogame adquirido com muito suor, sangue e alguns ossos quebrados, era hora de voltar à ativa. Precisava encontrar outro emprego, era me tornar a rimo de família ou ir pro exército. Ao menos o hino seria uma parte legal, que me recobrava alguns poucos momentos da infância e adolescência. Lembro-me dos tempos de escola. Gostava de ouvir o hino nacional entoado nas filas escolares antes de a aula começar. Acreditava que aquilo me libertava, me dava força, pelo menos naqueles momentos. A vida nos primeiros anos escolares não foi nada fácil. Minha mãe teve quase que me arrastar até a escola no meu primeiro dia de aula. Até então, minha vida era ficar assistindo Zé Colmé e outros desenhos da época no sofá de casa. A escola municipal Engenheiro Ernest Muniz ficava próximo à minha casa. Sendo assim, íamos a pé para assistir as aulas. O ambiente era até agradável, pelo menos nas primeiras séries. Já nas turmas a partir do quinto ano começavam as tretas entre os mais brigões daquele lugar. Não era comum ter confrontos entre alunos das primeiras séries, com exceção da minha turma. Logo no primeiro dia de aula presenciei uma briga entre dois alunos, um negro e um branco, isso no pré-escolar. Eles simplesmente se odiavam, não sei se pela diferença de cores, mas o fato era que eles sempre se pegavam no intervalo ou mesmo durante as aulas. Aquilo traumatizou-me de uma forma que eu não queria voltar lá no outro dia. Deu trabalho para minha mãe me convencer a voltar. Fiquei por um tempo nessa escola, tinha seis ou sete anos. Com o passar dos meses me acostumei com as tretas dos dois brigões da sala, ficou até meio engraçado, eles brigavam somente entre eles, não tinham tempo ou disposição para perceber os outros alunos à sua volta, sendo assim, estávamos livres de sermos atacados. Começava o dia escolar e um simples olhar entre já era motivo para um round. Que comece a treta! A vida de uma família das classes mais baixas no Brasil da década de 80 não era nada fácil, percebo que não mudou muito nos dias de hoje. Mudávamos o tempo inteiro de casa de aluguel, e com isso, tínhamos que trocar de escola também, pois nem sempre as casas eram no mesmo bairro. Para meus irmãos era mais uma alteração de escola de tantas que eles já haviam passado. Conheciam o processo de adaptação. Eu, iria passar pela primeira mudança de escola. Nos quatro anos de vida escolar, já tinha me adaptado àquela pequena escola municipal. Não queria mudar de colégio, mas não tinha muito o que fazer. Foi então que conheci o tão famigerado bullying, por volta dos 11 ou 12 anos. Naquela época esse termo nem existia aqui no Brasil, talvez por isso não fosse tratado com seriedade pelas autoridades escolares e pais de alunos. Nas escolas sempre existe um garoto maior ou mais forte que os outros e isso faz ser o possível agressor do restante da escola. Porém, no colégio estadual Ludic Planck, existiam vários com este biótipo. Você sofria bullying às prestações, era um no banheiro, outro no intervalo e para finalizar, na saída da escola. Às vezes torcia para que outro novato entrasse no colégio para que o mesmo passasse a ser o pato da vez. Um pensamento impuro, concordo, mas, é que, aguentar aquilo todos os dias era bastante humilhante e um tanto desconfortável. Se era gordo, bullying por ser gordo, se era magro, bullying por ser magro, óculos, cabelo crespo, branco demais, negro demais, tudo era motivo para constranger alguém naquela escola que eu acabava de adentrar. No primeiro dia de aula acreditei que teria sido uma boa escolha. Tudo parecia muito tranquilo. Com exceção de alguns olhares me observando à espreita. Aquilo já acendeu meu alerta. Eu não sabia o porquê, mas tinha certeza de que estava correndo perigo. É uma sensação horrível, a barriga começa a doer, suas pernas ficam bombas, você sente uma vontade incontrolável de querer sumir daquele local numa espécie de tortura psicológica. As crianças costumam ter a maldade intrínseca em suas mentes, já que ainda não tem o caráter formado. Isso faz com que o cuidado na educação delas tenha que ter um controle ainda maior por parte dos adultos responsáveis por torná-las pessoas integras no futuro. Sobrevivi ao primeiro dia sem arranhões, apesar de saber que aquilo não se manteria da forma com que havia se apresentado. Estava muito fácil para ser verdade. No segundo dia, cheguei à sala de aula, sentei-me e comecei a prestar atenção nas palavras da professora. Lembro-me bem qual era a disciplina, DMC. Para os mais antigos a sigla é bem familiar. Educação moral e cívica. Aquilo devia ser uma espécie de sinal, um prenúncio que eu não consegui compreender naquele momento. A aula prática seria no intervalo do recreio. Recebi um recado num pedaço de papel advindo do fundão onde havia uma palavra, vi iniciação. Tocou o sinal para o recreio e logo veio dois garotos me cercando e dizendo algo que eu não conseguia entender. Aquilo embaralhou meus sentidos e quando notei, já estava em frente ao banheiro da escola. Durante o caminho entre a sala de aula e o banheiro percebi um garoto no meio da multidão de crianças brincando no pátio do colégio. Ele era o único que estava imóvel entre as crianças, e, a notar o que ocorria naquele momento. Tinha uma fisionomia que não me era estranha. Um olhar bem triste que fazia-me prever algo ruim próximo a acontecer. Aqueles dois garotos me levaram para dentro do banheiro, e ao entrar, notei três garotos com blusões de capuzes com as cabeças abaixadas. Parecia a formação de um tribunal da Santa Inquisição. Os dois garotos tomaram suas posições ao lado dos outros três. O visual daquele lugar e seus ocupantes era a imagem do mal. O aspecto das paredes e o mau cheiro exalado daquele banheiro parecia ter saído de um filme de terror. Paredes mofadas, privadas com vazamento ou entupidas de dejetos, o chão quase todo cheio de urina e a falta de ventilação no local fazia com que o odor fosse inconfundível. Somos o alto clero. Disseram eles. Finalizado as apresentações, começou a sessão de espancamento. Garoto, nesta escola temos uma regra, todos precisam passar por uma iniciação, se hoje é o seu dia. Sabe aquela proteção que você só encontra no colo de mãe e que você acredita que nunca irá perdê-la? Pois é, não é bem assim e eu entendi isso naquele dia. Por mais que eu tentasse, não conseguia compreender tal situação. Estava indefeso pela primeira vez e não tinha como fugir. Segurem ele. Disse o que parecia ser o líder. Já apanhou de alguém que não seja seu irmão mais velho, garoto? Pois é, é bom aprender, pois, aqui, é e será sempre assim. Fui socado pelos cinco e naquele momento eu só conseguia me lembrar do olhar daquele garoto no pátio da escola. Queria saber por que ele me olhou daquele modo. Se realmente estava tentando me alertar que algo iria ocorrer. Que estranho, ele parece não estar sentindo nada. Peguem ele pelas pernas. Vamos ajudá-lo a acordar para a realidade. Os infelizes enfiaram minha cabeça na privada. E não tiveram nem o cuidado de dar descarga antes. Sorte que aquela era a única privada que ainda não tinha sido utilizada naquele dia, caso contrário, eu teria ficado com a cabeça cheia de dejetos. Da próxima vez, espero que se comporte melhor. Seu mané. Saíram e me deixaram lá no chão do banheiro. Que dia! Até então, eu nunca tinha passado por situação igual aquela. Mas por incrível que pareça, eu realmente não havia sentido aqueles golpes. Parece que aquele garoto havia preparado minha consciência de alguma forma. Resolvi que não poderia ficar sozinho. Logo me aliei a um grupo de oprimidos, era a única forma de sobreviver naqueles primeiros dias. Eu não tinha nenhum cacoete para ser popular. Su único perfil que te salvava do bullying. Mas tinha que ser nato, nascer com ele, tipo olhos azuis ou verdes e cara de ator de propaganda de margarina ou nada feito, você sofreria na mão dos opressores. Alberto, Verne e Luiz faziam parte de um grupo auto-intitulado com os invisíveis. Fazia até certo sentido, pois eles eram praticamente invisíveis para os demais alunos da escola, só não para os valentões daquele colégio. O primeiro era gordo e sardento, o segundo, magro e usava óculos, já Luiz tinha até uma fisionomia aceitável para os padrões daquele tempo, mas era negro, só esta característica já o deixava na mira do preconceito que sempre o acompanhou. Eu, apesar de ter uma aparência aceitável, era muito tímido e isso talvez soasse como uma ameaça para os brutamontes da escola. Pessoas muito caladas costumam ser bem mais coesas em suas ações, pois, enquanto estão escutando o que os demais discutem, têm a oportunidade de analisar melhor as ações e sempre está em vantagem em relação aos demais. Creio que eles percebiam esta característica em mim. E assim, preferiam atacar primeiro antes que eu tentasse algo contra. O encontro com os invisíveis foi meio que por acaso, estava eu em mais uma sessão de bullying no banheiro da escola, algo normal nas segundas-feiras. Era sagrado, parecia que os agressores ficavam imaginando o que fariam com suas vítimas durante o final de semana. E a segunda era o dia mais intenso. Estava sendo socado no estômago por Isaac enquanto dois outros alunos esperavam sua vez. Ande logo com isso. Esperei o final de semana com muita ânsia. — Disse Newton. — Por que esse mané não diz nada? Parece que está em outro mundo. — Ele está em transe, seus idiotas. — Disse Isaac. — Mais que seja, vai apanhar para aprender a se defender. — Quem sabe não conseguimos trazê-lo para o nosso mundo novamente. — Realmente, eu estava sentindo tanta dor no estômago que parecia estar entrando em contato com outros mundos tentando encontrar a resposta para tal sofrimento. Quando achei que minha salvação havia chegado, pois, percebi por baixo da porta a sombra de alguém, logo entendi meu erro, eram três garotos sendo escoltados por mais dois, bem maiores e fortes do que eles, eram os invisíveis. — Aquele era o local sabático de tortura do colégio e a segunda-feira era a concorrida. — Andem, seus fracotes. — Hoje é o dia do corretivo. — Disse Leonardo. — Não temos nada a temer. — Disse um dos invisíveis. — Vocês são mesmo uns manéis. — Disse Euler. — O que faz vocês acharem que podem algo contra nós do alto clero? — Disse Hulk. — Somos maioria em força e quantidade na escola. — Ademais, vocês são fracos, feios, estranhos e impopulares. — Há o que um dos invisíveis levantou a voz e disse. — Temos a certeza de que surgirá algum dia alguém que nos libertará dessa sofrência o que temos vivido. — Disse Alberto. — Tá bom, enquanto isso, vamos entrando para mais uma sessão, manéis. — Para minha sorte, a chegada dos três e seus agressores gerou uma contenda entre os valentões e minha pé e acessou por hora. — O que estão fazendo aqui? — Disse Isaac, se a segunda-feira é minha por direito. — Tenho uma lição a dar neste recém-chegado. — Isaac, que eu saiba, não temos um agendamento de horário no banheiro para poder corrigir esses estranhos. — Disse Leonardo. — Enquanto discutiam, o diretor ouviu o barulho e entrou no banheiro. Perguntou o que estava ocorrendo. — O que se passa aqui? — Nada, senhor diretor, e disse um agora tímido Isaac. — Desde quando reuniões são permitidas aqui no banheiro da escola. — Espero que não estejam praticando maldades com esses garotos. — Isso não é permitido aqui nessa escola. — Nunca, e foi apenas uma coincidência nos encontrarmos todos ao mesmo tempo aqui no banheiro. — Falou Euler. — Vamos, digam, entreguem quem é o líder disto aqui. — Estão fazendo mal a esses garotos? — Não, senhor. — Disse um dos agressores. — Pergunte o senhor mesmo a eles. — Não estamos fazendo nada com eles, não é mesmo, Manés? — Digo. — Amigos? — Ao que um dos invisíveis respondeu. — Senhor, estamos apenas esperando para utilizar o banheiro. — Todos negaram. — Parecia uma religião. — Ninguém entregava ninguém, nem agressores, nem vítimas. — Talvez por medo de retaliações. — Era a única certeza, haveria troco caso alguém resolvesse denunciar. — E mais, nunca estaríamos a salvo, pois, o diretor, apesar de ter boa índole, não conseguia dar conta de tantos pontos de prática de bullying na escola. — Aqueles garotos pareciam ter o cão no couro, nunca entendi de onde vinha tanta raiva, não nos conheciam, mas nos odiavam, talvez por verem em nós o espelho do que eles eram por dentro, fracos e inseguros. — Socar-nos era como se estivessem brigando consigo mesmo. — Como sabiam da dificuldade de se livrar daquele estigma, viviam em Lupe, sempre tentando resolver seus dilemas pessoais em nossos corpos frágeis. — Saiam todos daqui. — Disse o diretor. — Saímos correndo daquele banheiro e como estava meio desnorteado, sem rumo, acabei acompanhando os três garotos ao QG dos Invisíveis. — Você parece ter certo controle sobre aqueles garotos do banheiro. — Disse Alberto. — Fiquei embasbacado por estar ouvindo aquilo. — Será mesmo que ele acreditava no que estava falando? — Deve estar de brincadeira. — Não, não estou. — Acredito mesmo que você consegue se autoproteger deles. — Garoto, esta é a segunda escola pela qual eu passo. Na primeira, só não tive o mesmo destino do banheiro como aqui, devido os dois brigões da sala polarizarem entre eles as brigas. Eles ficaram apenas observando minhas explicações. — Eu apenas tive sorte de vocês terem entrado naquele momento no banheiro. — Caso contrário, estaria sendo surrado até agora. — Creio que eles não prestaram atenção no que eu havia dito e foram logo destrinchando o plano maluco de implantação de uma espécie de resistência. — É o seguinte, estamos formando um grupo de resistência contra o alto clero da escola. — Disse Verne. — Mais uma vez o devaneio deles me assustou. — Sei, e já ouvi falar pelos corredores de vocês. — Os olhos deles chegaram a brilhar nessa hora. — Sério? — Estamos famosos então? — A ideia não era bem essa, eles haviam causado outra impressão. — Depende do ponto de vista. — São um novo trio de manéis da escola. — É assim que estão taxando o trio de vocês pelos corredores. — No que logo fui interrompido por um deles. — Eles ainda não sabem do nosso potencial. — Disse Luiz, o mais calado do trio. — Temos uma proposta a lhe fazer. — Queremos que seja o líder do nosso grupo. — O que acha? — No primeiro momento achei ridículo aquilo, eles não conseguiam proteger nem a eles mesmos, como poderiam dar proteção a alguém. — Disseram que eu era o integrante que faltava para formar o quarteto de proteção aos oprimidos da escola. — Achei que era piada e disse a eles. — Qual foi? — Minha resistência em apanhar e ainda conseguir se manter em pé mesmo sendo socado por três malucos. — É essa a qualidade que estão procurando? — Não. — Disse Alberto. — Apesar de entendermos ser uma qualidade também. — A resistência faz com que o agressor canse e tenha menos vigor para bater nos demais integrantes do grupo. — Ressaltou Luiz. — Fiquei novamente surpreso com a explanação deles. — Só podem estar de brincadeira. — A questão é que você, John, consegue evitar situações de agressão com os opressores. — Acreditam mesmo nisso? — Sim. — Durante o período que estivemos lhe observando, foram poucas as vezes que foi agredido, enquanto nós, mesmo sendo mais antigos na escola, ainda estamos sendo oprimidos, religiosamente, todos os dias da semana. — Bom, então, na verdade vocês querem dividir o sofrimento comigo? — Vou embora, já tenho problemas demais aqui, não quero mais três manés na minha cola. — Fui para casa e no caminho fiquei pensando sobre aqueles três patetas, o quanto eram patéticos, caramba, não bastasse sofrer bullying, ainda teria que fazer parte de um consórcio da pancadaria, sim, porque era isso que aconteceria se os malas da escola descobrissem que eu faria parte do grupo dos invisíveis. Nos dias que se passaram, percebi que os eventos no banheiro tinham se intensificado e os invisíveis estavam sempre no topo da cadeia alimentar. Sempre quando passava em frente à porta do banheiro ouvia os sussurros, não podiam gritar, tinham que sofrer juntos e em silêncio. — Aquilo me corroía por dentro. Parecia ser eu tomando aqueles socos no estômago. E era fatal, sempre que estava chegando a hora do intervalo do recreio me deparava com aquele garoto de olhar triste. Ele não dizia nada, apenas me olhava com aquele olhar que agora era um misto de reprovação e tristeza. E eu, olhando para ele, pensava. — O que você quer de mim? — Eles estão em maioria e são fortes. — Eu não conseguiria ajudá-los, nem se tivesse coragem de ir até lá. — De alguma forma aquela proposta de fazer parte do grupo acabou me ligando a eles, pois, até então eu não estava nem aí para os garotos que sofriam bullying, eu era apenas mais um na fila do sofrimento, queria que chegasse logo outro para me substituir na sessão de pancadaria. — A vida na escola nos primeiros anos do fundamental é como viver em uma savana africana, ou você é o leão, ou é a caça, tipo um nu indefeso tentando ficar no meio da manada. — O sistema de manada já foi utilizado pelo homem na idade da pedra, era um modo de sobrevivência, somos gregários por natureza. — Estando em grupo, aumentam suas chances de sobreviver. — Porém, na savana africana, o leão costuma atacar o mais fraco e indefeso da manada. — E os invisíveis pareciam ter um alvo na testa escrito, em vítima. — Eram os mais escolhidos. — Algum valentão sempre os encontrava na reta e não dava outra, era humilhação gratuita, no mínimo. — Eles sabiam que só sairiam daquele calvário se eu entrasse para o grupo deles, mas, eu estava relutante, afinal, não sabia defender nem a mim mesmo, como poderia passar segurança para o grupo. — Era tímido, não tinha liderança, pelo menos acreditava não ter, pensava demais para agir e para mim isso era uma desvantagem, pois enquanto eu pensava no que fazer, já tinha tomado umas vinte na cara. — Já se passavam dois meses sem que eu sofresse qualquer tipo de ofensa por parte do alto clero do colégio. — Até mesmo os garotos novatos não estavam sendo coagidos para as cerimônias de iniciação do banheiro. — E somente uma questão me intrigava, o por onde andava o trio que havia me convidado para liderá-los. — Fazia bastante tempo que não os encontrava, como éramos de salas diferentes eu sempre chegava atrasado à entrada de aula, nunca conseguia ver se estavam indo às aulas ou não. — Estava vivendo num paraíso escolar, os valentões nem sequer olhavam para mim no intervalo. — Tocava o sino do recreio e eles logo saiam em disparada e sumiam no meio dos alunos. — E sempre que me atrevia a passar em frente ao temido banheiro, ouvia gemidos de dor que pareciam vir de dentro da alma dos que os ecoavam, meio que clamando por ajuda, implorando por um salvador. — Tinha certeza do que ocorria dentro daquele banheiro, só não queria aceitar, pois sabia que teria que tomar uma decisão que me custaria alguns ou vários hematomas. — Depois de tantas passadas pela porta do banheiro no horário do intervalo em dias seguidos e sempre com aquele olhar a me cobrar uma atitude, resolvi adentrar, tremendo feito uma vara verde, mas fui. — Aquele garoto outrora triste, agora me olhava com certa confiança, parecia querer dizer que eu estava preparado. — Ao abrir a porta, presenciei uma cena dantesca, uma roda de opressores e os invisíveis no meio. — Eles estavam apanhando todos os dias naquele intervalo de aula. — Como as pancadas eram sempre no estômago, não era possível um professor ou mesmo um pai atencioso notar. — Denunciar era quase uma sentença de morte naqueles tempos. — Ocorre que os garotos maus da escola haviam descoberto que existiam três garotos que estavam recrutando outros oprimidos para montar uma espécie de resistência contra o bullying naquela escola. — Os invisíveis haviam assumido o papel de defensores informais, apanhando por todos os outros indefesos. — Era uma idiotice, mas tinha algo de muito nobre. — Com as sessões de tortura, os membros do alto clero já tinham retirado a informação de qual era o nome do grupo, agora estavam atrás do líder. — Eles ainda não tinham um líder, pelo menos até eu inventar de entrar naquele banheiro. — Até hoje me lembro do olhar dos três, brilhava, como se eu fosse realmente a salvação. — De alguma forma, acreditavam que eu tinha algo de especial. — Haviam resistido todos aqueles dias para não entregar meu nome e isso me comoveu. — Passado o momento o salvador da pátria e a troca sensível de olhares entre salvador e amigos a serem salvos me dei conta da erascada que tinha me metido. — Você enfim resolveu nos liderar. — Disse Verne. — Então você é o líder destes três fracotes? — Disse um dos opressores. — Garoto, isso não é da sua conta. — Reafirmou outro do grupo deles. — Saí enquanto pode. — Ingui me deu uma coragem até então desconhecida. — Não, desta vez. — Disse a eles. — Em câmera lenta vi cinco brutamontes partindo para cima de mim, tinha poucos segundos para agir. — De repente algo estranho aconteceu naquele recinto. — Uma espécie de aceleração ao contrário tomou conta do espaço e eu só conseguia ver pequenos vultos na minha frente, como se eu estivesse entrando e saindo de buracos, mas isso ocorria em um espaço muito pequeno e em uma velocidade enorme. — De uma forma que eu não conseguia controlar meus movimentos. — Parecia que era desintegrado ao ponto de poder entrar na menor partícula de átomo e me locomover pelas ligações atômicas até conseguir chegar ao ponto o qual queria. — Mas isso era extremamente veloz. — Eu não percebia o que ocorria e nem mesmo os demais que estavam no banheiro. — Parecia que a angústia que sempre tomou conta daquele local tinha dado espaço a um momento de esperança. — Era como se todas as forças daqueles que haviam sido oprimidos naquele banheiro tivessem se juntado para uma última resistência. — Deve ter durado uns cinco segundos. — Quando sai do transe, os cinco grandalhões estavam no chão e os invisíveis me olhavam incrédulos, sem entender o que haviam acabado de presenciar. — Eu da mesma forma, também estava boquiaberto. — Quem tinha derrubado aqueles caras? — Pensei. — Ficamos algum tempo ali parados até que percebemos que um dos valentões estava começando a acordar. — Saímos correndo, pois não sabíamos o que havia ocorrido. — Fato é, que, após aquele dia, sempre que um de nós se encontrava com o grupo do alto clero do colégio eles procuravam desviar o olhar ou mesmo mudar a direção para não passar na nossa frente. — Após aquele evento ficamos um tempo sem nos encontrarmos de novo. — Naquele dia, cheguei em casa e corri para o quarto, tentando lembrar-me do que havia acontecido naquele banheiro fétido da escola. Por mais que eu tentasse, nada vinha à mente, parecia que minha consciência havia estado fora de mim naquele momento, pois não conseguia sequer sentir a sensação novamente, não conseguia descrevê-la. — Somente sabia que algo de muito incrível havia acontecido naquele local. Passados alguns dias, os invisíveis me chamaram para uma reunião no QG deles, que ficava nos fundos do colégio. No primeiro momento ficaram calados e logo depois começaram a me questionar sobre o que havia ocorrido e se eu conseguiria fazer novamente caso fosse necessário. Já adiantei logo que estava mais assustado e impressionado com aquilo do que eles. — Não sabia o que tinha ocorrido e nem mesmo se poderia repetir caso fosse uma situação de vida ou morte para um de nós. Eles concordaram que eu deveria ser o líder do grupo, mesmo sabendo que não tinha interesse no cargo. — O que ganharia com isso? — Questionei eles. — Nosso apreço. — Disseram eles. — Vocês são mesmo uns manéis. — Aliás, nós quatro somos. — Não entendo por que você não quer ser o líder. — Disse Luís. — Acham que seremos o próximo quarteto a salvar os não aceitos do colégio? — Acordem. — Nós somos a última opção de salvação para eles e para nós mesmos. — John, seja mais otimista. — Disse Alberto. — E eu estou sendo. — Devemos nos tocar de que, logo os valentões da escola saberão que aquilo que ocorreu no banheiro foi um fato isolado foi um fato isolado e que poderão voltar a nos socar novamente, como sempre foi e sempre será. — Eu simplesmente não sei o que ocorreu e não quero liderar um bando de estranhos que nem vocês. — Disse isso a eles e sai logo dali antes que alguém percebesse que estava reunido com eles. — Apesar de ter simpatizado com a causa deles, não tinha como dar certo. — Eu ainda era muito inseguro. — Aquela ação no banheiro foi um fato desesperado de minha parte, tinha que agir, fui pressionado a isso. — Ou agia ou eles estariam sofrendo até agora naquele lugar. — Com o passar do tempo as coisas começaram a voltar ao normal na escola, com uma exceção. — Os invisíveis se dissolveram, pois, sem a minha liderança eles eram presas fáceis demais, então concluíram que o melhor seria cada um seguir seu caminho. — Já tinham adquirido alguma autoestima com a folga que o alto clero havia dado a eles naqueles dias, e é claro, ainda existia o temor daquele evento estranho ocorrido no banheiro novamente viratona, isso deixará os opressores mais ressabiados. — Os torturadores simplesmente não tinham coragem de entrar no banheiro, nem mesmo para torturar os novatos que chegavam à escola no início de cada semestre. — Cheguei a presenciar alguns urinarem nas calças, pois, apertados, não tinham coragem de entrar no banheiro e acabavam fazendo nas calças mesmo, bem ali, na frente de garotas de toda a escola. — A isoação era total, alguns passaram de populares em populares e até mesmo, extremamente tímidos, a ponto de chegarem a procurar o convívio com o baixo clero da escola, os agora não mais invisíveis. — Só que na escola onde o bullying sempre foi a regra, a calmaria causava muita estranheza de ainda estar ocorrendo por ali. — O horizonte que se apresentava não era nada animador. — Chegará à escola o documento de transferência de um novo aluno. — Seria mais uma simples transferência que sempre ocorria nos inícios ou finais de semestres. — Mas esta era bem diferente. — O nome do garoto era Július. — Július tinha sido expulso das últimas três escolas por onde passou. — Mesmo naquela época onde a internet ainda não reinava, ele conseguiu ter sua fama reconhecida. — Ao contrário do que acontece hoje que, alguém filma um acontecimento pelo celular na porta da escola, posta numa rede social e em menos de um dia alguém se torna o novo popstar do pedaço, naquela época era no boca a boca mesmo. — Já no primeiro dia de aula ele fez uma reunião no pátio do colégio, chamou todos os que tiveram ou ainda tinham fama de ser bons de briga na escola. — Escutem todos vocês. — Acredito que devem conhecer minha fama. — Meu nome é Július, caso algum desavisado não saiba. — Sempre ouvi histórias desta escola. — Que aqui era o reduto da opressão aos mais estranhos. — Continuou ele com seu discurso de apresentação. — Que havia até sessão de iniciação para os mais fracos. — Sempre sonhei em estudar aqui por estes motivos. — Porém, percebo que esta não é a escola com a qual sonhei. — Está tudo muito calmo. — Ele queria saber por que o bullying havia deixado de imperar ali. — Falou que era louco para estudar no Planck, havia forçado suas expulsões para que chegasse a estudar num local onde a agressão aos mais fracos era praticamente institucional. — Um dos ex-integrantes do alto clero resolveu colocar Július a par do que estava ocorrendo na escola. — Me chamo Isaac, era integrante do alto clero. — Sim, ouvi falar de suas façanhas. — Conte-me mais. — Disse o interessado Július. — Não cometemos mais estes atos. — Retrucou Isaac. — Nos regeneramos. — Július, com um olhar furioso, indagou. — Como? — Isaac, foi ríspido ao responder. — É isso que você ouviu. — A escola que você conheceu em tantas histórias não mais existe. — Quanto mais Isaac falava, mais Július se enfurecia. — Os mais fracos conseguiram de alguma forma se fortalecer e tornaram-se populares. — Não tem mais graça constranger-los. — Mais furioso ainda, Július retrucou. — Só pode ser brincadeira. — Não, não é. — Isso realmente aconteceu. — Corroborou Euler. — Como se atrevem a me dizer uma barbaridade dessas? — Ele costumava utilizar uma espécie de taco de beisebol, dizia que era para treinar, mas suas intenções eram outras. — Isaac será o primeiro, já que teve coragem de falar. Com três tacadas ele derrubou Isaac. — Agora me digam, o que ocorreu para o comportamento desse colégio ter mudado tanto assim? Ou querem que eu quebre mais algum de vocês? — Não será necessário, Július, disse-o agora tímido, Leonardo. Enquanto Isaac tentava se recuperar dos três golpes, Leonardo contou o que havia ocorrido no banheiro da escola e quem eram os indivíduos que estavam no local naquele fatídico dia. Július não era desses que acreditava em conto de fadas, foi direto ao banheiro e forçou os demais a entrarem. Até então, eles se limitavam a passar somente em frente ao local, isso se a porta estivesse fechada. Até mesmo o zelador tinha medo de ficar sozinho naquele lugar, dizia que ouvia sussurros, gemidos, agonias que pareciam vir de passados distantes ou mesmo de outros mundos. Quando chegaram ao local, era notório o pavor nos olhares deles. Sem contar na tremedeira de alguns e os calafrios que faziam os pelos do braço ficarem num ângulo de 90 graus o tempo inteiro enquanto estivessem ali dentro. Logo disseram. Viu? É isso aí. Percebo o quanto é perturbador estar aqui. Július com um ar de suspeita e temeridade, indagou ao grupo. O que ocorreu aqui? Realmente sinto algo estranho neste lugar, meio que me intimidando, e nunca estive em um lugar que não conseguisse manter minha ira, mas aqui tem algo, uma espécie de áurea que tenta me controlar o tempo inteiro. Os garotos concordaram em tentar contar o ocorrido, mas só se saíssem daquele local imediatamente, pois já estavam quase urinando nas calças, novamente. Euler se propôs a ser o narrador do ocorrido. Aquele era nosso local preferido para educar os mais fracos da escola. Sempre que havia uma iniciação, era feita lá. Era muito legal. Alguns garotos chegavam a defecar nas calças de tanto medo, surinar era normal. Interrompeu Leonardo. Era muito hilário. Sorriu Leonardo. Um grupo de manés até então, tentaram nos intimidar. Continuou Euler. Criaram um trio auto-intitulado Os Invisíveis. Logo descobrimos e intensificamos os trabalhos em cima deles, queríamos saber quem era o líder, mas eles eram muito perseverantes naquela ideia. Por mais que os socássemos, eles não revelavam a identidade do tal líder. Disse Leonardo. Até que um dia, quando estávamos em mais uma sessão de doutrinação espancatória, a porta do banheiro se abriu. Um garoto que já havíamos educado em outras sessões adentrou ao recinto, e Július apenas observava atentamente o discorrer da história. Só que dessa vez algo de especial havia nele, tinha-se imbuído de uma coragem nunca vista em um dos estranhos da escola. Não era de um perfil atlético, pelo contrário, era fraco para a idade. Mas isso não o intimidava. Mesmo estando em cinco contra um, pois os outros três já tinham apanhado tanto que mal conseguiam andar. Parecia que aquele lugar dava forças para ele. — Interrompeu novamente, Leonardo. — De repente, o local onde nós reinávamos e até então nos sentíamos à vontade, parecia ter se virado contra nós e passado a ser a fortaleza dele. — Narrou Euler ao encucado Július. — Mas, e então, ele quebrou vocês cinco, assim, mesmo sendo fraco e medroso? — Indagou Július. — Não. — Isso é o que não conseguimos explicar. Só podemos ver alguns vultos. Algo como se estive a três metros de nós em fração de segundos já estava nos socando. E sempre que olhávamos de novo para a porta, lá estava o garoto, imóvel, sempre esperando uma ação nossa. Disse um atônito Euler e já com muito medo só de vivenciar o fato novamente. — Mas vocês o deixaram ganhar sem nem mesmo atacá-lo? — Estávamos imóveis, não conseguíamos agir. — Ele, com a ajuda de alguma força sobrenatural nos nocauteou sem ter que dar um soco. — No final, acordamos deitados no chão do banheiro com dores no corpo. — Vocês são mesmo um bando de maricas. — Ficamos apavorados. O que queria que fizéssemos? — Desde então a escola passou a ser um paraíso. — Retrucou Leonardo. — Cremos que seja melhor ela continuar assim. — Do jeito que está. — Não queremos ter que passar por aquela sensação novamente. — Finalizou Euler. — Neste momento Július pegou Euler pelo pescoço como se pegasse um boneco de pano, ergueu ele até uma boa altura e disse. — Isso é balela. — Conversa de quem se acovardou com história da loira do banheiro, bicho papão ou homem do saco. — Não. — Acredite. — Estamos falando a verdade. — Quero que me tragam esse garoto e seus comparsas, os tais ditos os invisíveis. — Quero ver como esses manéis colocaram esse medo todo em vocês. — Creio que não tenhamos forças para trazerem eles aqui de volta. — Terão que ter. — Essa agora é minha escola. — Terá que se tornar a mesma com a qual fiz tanto esforço para fazer parte. — Custe o que custar. — Tragam-me eles, ou do contrário, vocês serão os primeiros a fazerem parte da minha lista de fracotes a intimidar no banheiro do mal. E soltou uma gargalhada infernal. Neste momento, os ex-autoclero da escola se viram numa encruzilhada, tinham medo de que passassem novamente por aquele evento, porém, enfrentar Július, era uma sentença de castigos que perduraria até o ensino médio provavelmente. O tal garoto que eles nem sabiam o nome, era eu, mas devido a uma gripe mal curada, estava há uma semana sem ir às aulas. Isso fez com que Július, que era hiperativo, não esperasse por mais tempo, começou a sessão de doutrina no banheiro. Abriu os trabalhos com os ex-valentões da escola mesmo, que era para demonstrar que ali havia somente um reinado. Isso meteu medo em todos. A notícia chegou aos ex-invisíveis e eles acreditavam que tinham a obrigação de enfrentar Július, assim como haviam feito com os que os agrediam no passado. O resultado foi o esperado e um pouco mais trágico. Os garotos se anteciparam e disseram que queriam resolver de uma vez por todas os problemas relativos aos constrangimentos na escola por parte dos mais fortes para com os mais fracos. marcaram um encontro com Július e os demais no banheiro. Até então, eles acreditavam que tudo iria se resolver novamente, que algo estranho iria ocorrer e Július sairia correndo todo urinado. Lê do engano. Július não alisava, ele batia com vontade, deixou os três garotos afastados da escola por um mês. Enfim me recuperei da gripe e voltei à escola. Tudo parecia diferente em relação ao que havia presenciado antes de adoecer. Algo muito sombrio me espreitava. Sabe quando você tem aquela sensação de que a qualquer momento será surpreendido? Foi o que ocorreu. Ao sair para o intervalo uma turma estava me esperando no pátio da escola e bem no centro estava Július, imponente, queria conhecer o cara que tinha colocado os valentões para correr no banheiro do mal. Sabia que era uma fria aquele enfrentamento, não tinha condições nenhuma de acontecer pelo simples fato de que eu, fraco e inseguro, não venceria aquele combate de forma alguma, nem mesmo com a ajuda celestial. Július parecia ter sangue nos olhos, sabe aqueles garotos que você tem medo de passar em frente a casa deles no colegial, se ele era desses. Batia em cachorros, colocava bombinhas amarradas no rabo de gato só para os ver correrem desesperados. Não respeitava ninguém, adultos, idosos, nem mesmo policiais. Enfim, não tinha medo de ninguém. Quando vi que encabeçava a turma que me esperava, fiquei ouvindo os garotos olharem para mim e dizerem em voz baixa. Coitado, está ferrado. Vai morrer. Tão jovem. Diziam umas garotas que esperavam para ver o espetáculo o sombrio. Július estava com seu taco de beisebol na mão aguardando-me. Aproveitei o tumulto de pessoas se aglomerando para assistir aquela peleia e sumi no meio da multidão. Como sempre fui oprimido na escola, já conhecia várias rotas de fugas para não ser o escolhido para apanhar na porta do colégio. Essa foi minha rotina por vários dias. Enquanto isso, os invisíveis haviam se recuperado e ensaiavam à volta às aulas. Mas o medo era tanto que ainda não tinham criado coragem nem mesmo para vestir o uniforme. Com isso, não teve jeito. Tiveram que quebrar uma das regras que mantinham o convívio mais aceitável na escola entre opressores e oprimidos. Contar para um adulto o que ocorria nos locais mais ermos da escola como o banheiro, por exemplo. Escolheram um primo mais velho do Alberto. Paulo já havia passado pelo calvário do colegial e já estava no ensino médio de outro colégio e segundo ele, nunca tinha sofrido bullying. Resolveria essa questão com Július em dois tempos, dizia ele. Chegou o dia, os garotos resolveram voltar às aulas, pois, tinham como guarda-costas, Paulo, sujeito alto, forte, dono de si, não tinha como dar errado. Eu continuava me escondendo entre as frestas da escola para que Július não me encontrasse. Fiquei sabendo por outros alunos que os invisíveis haviam conseguido uma saída para se livrarem do novo brigão do colégio. A questão estava marcada para ocorrer na saída do colégio. Na hora marcada, Július estava lá, com seu taco à mão, queria saber se aqueles garotos os quais ele havia mandado para casa por semanas devido à surra que haviam levado, teriam mesmo coragem de enfrentá-lo novamente. Mesmo com muito medo, tinha que ver aquela briga, eu realmente estava começando a gostar da atitude daqueles garotos, eles estavam fazendo algo que eu não conseguia, me enfrentar meus próprios medos. 11 horas, o portão se abre e lá estão os três garotos, só que ao contrário do que Július esperava, eles não estavam em formação para o enfrentamento, estavam meio que esperando algo ou alguém. De repente, Július sente uma sombra às suas costas, era Paulo, porém, talvez tenha subestimado Július, de longe, viu um garoto até forte, mas, mais baixo do que imaginava, e isso fez com que cometesse o erro crasso de tocar o ombro de Július com os dedos para uma conversa informal, chamando-lhe pelo nome de Július. Isso deve ter ativado um sinal de alerta no cérebro de Július, ninguém o chamava assim desde o maternal. Uma tacada de beisebol acertou o queixo de Paulo em cheio. Ao tocar Július, deu a chance de o mesmo usar seu ataque surpresa, pois, Paulo não havia visto, até então, o taco de beisebol. Foi o suficiente, uma tacada apenas, Paulo viu estrelas e demorou umas três horas para conseguir saber onde estava. Quando acerta assim, bem no canto de um dos lados do queixo, não tem jeito, é lona na certa. Diria o narrador de lutas de boxe ou vale tudo. Os invisíveis ficaram incrédulos, haviam perdido a única chance de alforria escolar que ainda lhes restavam, já que eu não era mais considerado como uma opção. Saíram em disparada antes mesmo de o corpo de Paulo cair ao chão. Não tiveram tempo de ver o discurso totalitário de Július para com os presentes. De hoje em diante sou o líder a ser venerado nessa escola. Todos os lanches de vocês deverão ser dados a mim caso seja algo que eu me interesse. Lapiseira e cadernos com capas legais serão confiscados por meus seguidores. Nada de comércio de figurinhas, somente após eu completar meu álbum. E continuou. Nada de namoros, somente com minha autorização. Acredito que a resistência que poderia existir foi dizimada hoje. Quero os invisíveis como meus capachos na próxima aula e encontrem o rato que anda se esgueirando pelos cantos da escola fugindo de mim. Ainda quero saber o que ocorreu de tão especial naquele banheiro estranho. Todos ficaram incrédulos com a facilidade com que Július havia derrubado seu oponente. Além de ser forte e bom de briga, ainda era um exímio rebatedor quando estava com seu taco de beisebol. Isso tinha sido numa sexta-feira, teria o final de semana para pensar no que fazer para salvar aqueles garotos. Com certeza não aguentaria mais ter que ver aquela rotina de subversões novamente naquele banheiro. A visão daquele garoto abatendo um cara maior do que ele na frente da escola com apenas um golpe não saía da minha cabeça. Como enfrentar alguém tão rápido e forte? No corpo a corpo? Sem condições, sou muito fraco em relação a ele. Na segunda-feira cheguei à escola e tudo estava muito tranquilo. Disseram que Július havia faltado à aula devido à confusão do outro dia. O diretor havia chamado um tio dele para conversar devido Paulo ter saído da escola direto para o hospital mais próximo, teve o queixo quebrado com a tacada. O tal tio estava na condicional por se envolver em brigas de trânsito e confusões com vizinhos. Assim como Július, também havia mandado alguns para o hospital, porém, por ser adulto, não tinha como não cumprir pena. Mas mesmo ele, tinha certo receio de confrontar Július. Disse ao diretor da escola que só havia comparecido à escola por ser uma das regras da condicional, que seu sobrinho era muito instável, não tinha como controlá-lo. Segundo ele, era obrigação da escola fazer isso. Július já havia passado um período no reformatório local. Lá, garotos como ele eram considerados juvenis na arte de coagir os mais fracos. Era o único lugar que botava medo nele. Como sabia que o diretor poderia colocá-lo na lista de expulsão e seu destino seria novamente o reformatório, achou melhor ficar um tempo na surdina. As opressões ocorriam, mas na calada. Tinham se tornado uma espécie de tortura psicológica. Sempre com olhares de canto de olho por parte de Július para mim e os invisíveis. Sempre nos vigiando. O banheiro estava interditado, o pátio era o único reduto para frequentar durante o intervalo do recreio. Sempre quando estava passando pelo grupo de Július durante o recreio, ouvia a voz dele quase que sussurrando em meus ouvidos. Vai morrer, moleque! Era uma sensação horrível. Ficava sempre esperando um ataque por parte dele. Por mais que tentasse me concentrar para conseguir descobrir de onde vinham aqueles poderes que outrora haviam me ajudado a enfrentar o alto clero, não conseguia, estava muito abalado com aquela cena de Paulo caindo em câmera lenta. Com o passar do tempo o diretor voltou à sua rotina e parou de vigiar Július. Acreditou que tudo havia sido controlado. Ele tinha a crença de que era apenas uma fase de adaptação, que depois de um tempo seria reintegrado à vida escolar como qualquer outro aluno. Mas Július não era desses, era do mal mesmo. Na primeira oportunidade após a liberação do banheiro para uso geral, fez suas primeiras vítimas. Pegou três novatos, daqueles bem estranhos mesmo para o padrão aceito como normal em uma escola. Os garotos eram legais, mas, usavam óculos, não curtiam esportes, eram nerds ou melhor dizendo, CDFS. Sigla para crânio de ferro aos desinformados. Isso era o bastante para serem os escolhidos do dia. Passei na porta e ouvi as gargalhadas de Július. Ele humilhou mesmo aqueles garotos. Mais uma vez eu havia falhado, não conseguia agir diante de uma situação de conflito. As ofensas haviam voltado contudo, ninguém estava a salvo. Sempre que me via, dava aquela risada sarcástica, tipo, se você será o próximo. Era meio que dizendo para eu não me meter no que ele estava fazendo e tudo ficaria bem. Acredito que tenha percebido o que existia naquele banheiro e de certa forma, isso intimidava e sabia que tinha alguma ligação comigo, não queria pagar para ver, somente por isso eu não era considerado um alvo para ele. Já para os invisíveis essa regra não valia, eram os próximos da lista. Aquele dia começou bem estranho. Logo na primeira aula, ciências, a professora estava falando algo sobre física, mas minha mão tremia tanto que não conseguia prestar atenção. Sabia que seria um dia difícil. Quando tocou o sinal para o intervalo, fiquei uns cinco minutos pensando se saía da sala ou não. Dando uma volta pelo colégio acabei chegando em frente ao banheiro do mal, aquele lugar sempre me atraia. E desde que havia saído da sala, tinha a presença daquele menino a me perseguir. Aonde eu ia, lá estava ele a me observar. Novamente, cobrando uma posição. Como sempre, ouvi sussurros e algo como se fosse socos. De repente, ouço uma voz bem distante. Sei que está aí. Vá embora, se eles são meus, não se meta em meus assuntos e poderemos ter uma convivência pacífica nesta escola. Dentro do possível, é claro. Parecia que ele sentia a minha presença. Esses três bundões não valem a pena, serão meus capachos pelo resto do ano. Ele havia feito como prometido, pegar os invisíveis de novo. Mesmo sem saber o que poderia ocorrer, resolvi que devia entrar, não podia deixar aqueles garotos sofrerem daquela forma novamente, era outra jante. Esperei alguns segundos para que Júlio se distraísse e empurrei a porta. Creio que ele pensou igual a mim, estava no vão, atrás da porta, de forma que, quando entrei, fui surpreendido por um soco por trás, cambaleei, fui para o chão. Ele disse logo. É isso que vocês tanto temiam? Esse coitado não tem ligação especial nenhuma com esse lugar a não ser o fato de ser mais uma vítima minha aqui. Tome cuidado Július. Ele nos surpreendeu na última vez que estivemos aqui. Disse Isaac, já recobrado da peia sofrida para Július. Eu dominei este lugar. As forças que aqui imperam, agora estão sob o meu comando. Enquanto estava ali no chão, comecei a ouvir vozes dizendo para que eu levantasse. Ande, levante-se. Em tensamento eu respondia. Não posso, não consigo me mexer. Já passamos por isso antes. Basta se levantar e lutar. Já disse que não consigo me movimentar. Nós sabemos o que irá ocorrer. Mas, precisamos que nos ouça. Insistiam as vozes que eu não sabia de onde vinham. Não posso. Estou fraco. Levante, agora. Por um momento achei que fossem os garotos, mas não podia ser eles, estavam sem condições até mesmo de murmurar meu nome. Tal era o grau de suas lesões. As vozes pareciam surgir de todos os cantos. Comecei a ver uma espécie de caminhos, linhas retas, como se eu estivesse em um plano diferente do que os outros estavam. Pareciam vir de outros mundos. Minhas forças foram voltando aos poucos e de repente, como em um flashback, eu estava de volta à porta do banheiro, só que antes do soco de Július. Consegui ver ele se armando em câmera lenta para me acertar. Desferi uns 20 golpes antes mesmo de começar o movimento para me acertar. Num certo momento, ele conseguiu interceptar um golpe. Parece que de alguma forma entendeu meus movimentos ou entrou no mesmo plano em que o estava. Tentou me acertar, mas recuei e quando voltei ao normal ele estava imóvel, falando coisas desconexas. Algo sobre as belezas que nunca tinha visto em linhas e curvas tão perfeitas. Repetiu isso a todo momento, durante horas naquele dia. Todos foram embora, o garoto Július permaneceu lá no banheiro, da mesma forma como estava, falando aquelas coisas. O ano passou e ele nunca mais foi o mesmo. Teve que ser transferido para outra escola que tratava de garotos com transtornos psíquicos. Eu também tive que mudar de escola. Mas por outro motivo diferente do ocorrido com o estável Július. Mais uma vez o aluguel da casa onde morávamos estava caro demais para os nossos padrões e tivemos que mudar de bairro novamente e o de escola, é claro. O que é o aluguel da casa onde morávamos está caro demais para os nossos padrões. O que é o aluguel da casa onde morávamos? O que é a aluguel da casa? Não há очень07 anos, o aluguel da casa. Não há muito inmates. É verdade.